Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas sofrendo, muitas famílias ilutadas pelo vírus, pelo Covid-19, muitas pessoas sem força de orar, de suplicar, sem saber o que fazer, mas a misericórdia de Deus é tudo o que nós temos nesse momento, amém? Vamos orar para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que estão sofrendo, doentes, em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos aí onde você está e ora comigo, Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, de joelhos curvados nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, para chorar junto com aqueles que choram, Senhor, para se aquebrantar, ó Deus querido, diante dos Teus pés, para aclamar ó Deus amado pelo Teu refúgio, pela Tua glória, pela Tua presença na nossa vida, Senhor, Deus querido e santo, envia os Teus anjos agora, Senhor, de encontro com aqueles que estão doentes, Pai, envia os Teus anjos, Senhor, para consolar o coração daqueles que estão aflitos, Senhor, com dores, ó Pai, muitas famílias ilutadas, muitos lares chorando, Senhor, muitos até sem se despedir, ó Pai, sabemos que tudo é cumprimento da Tua Palavra, Senhor, mas clamamos em uma só fé e uma só comunhão, envia o Teu Espírito Santo, Pai, para consolar as vidas, as almas, Senhor, os corações nessa noite, nesse dia, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Deus, clamamos e batemos na porta da Tua misericórdia, Pai, enxuga cada lágrima no rosto dos Teus filhos, por misericórdia, Deus, tanto o lar estava destruído, tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, Pai, ó Deus querido e santo, derrama da Tua misericórdia, coloca tudo no lugar, Senhor, ó Pai, acalma o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, Deus querido, abençoa aqueles que estão trabalhando, Senhor, em todas as áreas, Pai, em nome do Senhor Jesus, livra eles de todo o mal, toda a praga, todo o perigo, Deus, ó Pai querido, e ainda tem muitas pessoas doentes de outras coisas, muitas em filas de cirurgia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcance essas vidas agora, Pai, ó Deus querido, dá um sinal que o Senhor está conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura essas vidas, Deus, cura os corações, Pai, tira a dor do nosso peito, medo, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque contigo somos mais do que vencedores, Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja e o Teu povo na terra, Pai, manda toda a corrupção embora, todo o roubo...